Rapaziada, hoje a gente começou um quadro novo aqui no canal, né? Que é o Planejamento 2024, onde a gente debateu sobre a permanência, ou não, do Fernandinho pro Centenário, um jogador que ainda vai precisar renovar o contrato com o Atlético, então existe toda essa discussão em meio à torcida. Dessa vez a gente traz um outro quadro novo pro canal, que se o pessoal da TNT Sports, antigo esporte interativo, tem polêmicas vazias, a gente tem orgulho de trazer polêmicas necessárias, longe de ser polêmicas vazias. Assuntos que estão repercutindo no meio da torcida do Atlético, assuntos que o torcedor atleticano vem debatendo, a gente vai trazer pra cá, pra tentar entender qual lado é o correto. E dessa vez a gente vai falar sobre o Canob. O Canob, que é um dos principais jogadores da temporada do Atlético, ele é um jogador bom que é ruim, ou um jogador ruim que é bom? E a gente vai primeiro ler o post do Vicenzo, pra ver alguns números de Agostinho Canob, mais uma vez convocado pelo técnico Marcelo Bielsa, pra seleção uruguaia. A temporada de Agostinho Canob tem que ser muito destacada, concordo. Vocês que acompanham os jogos aqui comigo, principalmente a live do jogo e tudo mais, vocês sabem que eu sou um cara que dá algumas porradas no Canob. O Canob me incomoda a porcentagem de erro dele, algumas tomadas de decisão, algumas jogadas que parecem simples e ele acaba se enrolando. Mas é uma temporada onde ele tem 16 participações em gol. É uma temporada de ponta top do futebol brasileiro. Eu tenho minhas dúvidas se Cebolinha, se Dudu, se Pavon, se outros jogadores do futebol brasileiro com a característica de jogador mais de lado de campo têm esses números. E ele foi importante pro Atlético em vários momentos decisivos. Por exemplo, um jogo que o pessoal nem gosta de lembrar, mas que foi muito a partir da intensidade do Canob, foi contra o Bolívar. O jogo da eliminação, um gol de pênalti do Fernandinho foi gerado a partir de uma jogada do Canob e o gol do Vitor Roque foi gerado a partir de uma assistência do Canob. Então, em muitos momentos, não foi só a intensidade e a dedicação. Em muitos momentos, foi um Canob assumindo um protagonismo. 16 participações em gol, que o Vitianzo destaca, e hoje é um ponto influente em gols. Mais que 5 vezes mais do que em 2022. Então, conseguiu potencializar absurdamente as 3 participações em gol que ele teve na temporada passada. E, óbvio, ainda teve pré-assistência, ainda teve pênalti sofrido. Então, o Canob, se a gente pegar participações geral, eu ouso dizer que ele supera as 20 participações em gol na temporada de 2023. No elenco do Atlético, no Brasileirão 2023, e Liberta, ou seja, somando Libertadores e Brasileirão 2023, é o primeiro em chutes. Chutou 70 vezes. Chutou dessas 70 bolas, 30 no gol. Ou seja, também tem um ponto falho do Canob aí, muito claro, que é a finalização. Dos 70 chutes, ele errou a direção do gol, 40. Sabe? Ele é o líder em assistência nesse período, 6 assistências. Ações de criações de chute. Ou seja, ele deu assistência que gerou um chute. Não necessariamente um gol, mas uma finalização. 111 vezes. É um número muito expressivo, cara. Se não é um Canob, o que a gente pode dizer? Que participa tanto com finalizações, e em muitos momentos acaba perdendo gols. Até simples. É um Canob que, em alguns momentos, é até um playmaker vindo mais do lado, mas um cara que cria muitas soluções. 111 chances criadas na temporada, mais 6 assistências. Ou seja, 117 chances criadas só em Campeonato Brasileiro e Libertadores. É muito expressivo. Toques na bola no último terço, 638. O que mostra também que o time reconhece a importância do Canob. O Canob está sempre participando. Distância com a bola no pé, 5 km. Distância progressiva com a bola no pé, 2,5 km. Desarmes certos, 39. O que mostra que, para um time que tem características de jogadores avançados, como o Vitor Bueno, o Zapeli e o Fernandinho, um time de menos pressão, essa estatística do Canob é muito importante. Bloqueios de passe, 50. Ou seja, o Canob cria bastante. O Canob leva intensidade para o nosso último terço. E o Canob, ele acaba sendo uma peça que gera volume. E, Thiago, o que você definiria como volume? Cara, pensa no seguinte. Numa partida de futebol, para algo positivo acontecer, muitas coisas precisam acontecer. É um processo como um todo. E eu acho que o processo do Canob é muito específico. Porque, para as coisas boas do Canob acontecer, como a gente citou aí, as 117, 118 chances criadas na temporada, em muitos momentos ele tem que errar, porque, de qualquer maneira, não só do Canob, mas o erro também faz parte do jogo do ponta. O Guardiola, ele já falou isso uma vez, que o jogador que ele mais aceita errar é o ponta. Porque ele vai estar ali no confronto direto o tempo todo. Erra certo, erra certo. Eu acho que, em muitos momentos, o Canob, ele erra demais. Eu acho que, em muitos momentos, o Canob, se ele respirar, se tivesse um pouco mais de calma, se ele tivesse um pouco mais de reflexão na execução do movimento, não, eu vou fazer isso, eu acho que ele elevaria muito o nível. Repito, muitos e muitos e muitos lances do Canob me irritam. Eu acho que é um jogador limitado em muitas e muitas e muitas vertentes. Mas seria desonesto aqui chegar para vocês e falar, o Canob não é importante. Se você me perguntar, o Canob é um bom jogador ruim, ou um ruim jogador bom, eu falaria que ele é um bom jogador ruim. Porque, assim, o jogador bom, ele não necessariamente vai ser sempre importante. Sabe? Ah, Thiago, dá um exemplo de um jogador bom que nem sempre é importante. Cara, o Cebolinha no Flamengo. O Cebolinha é um jogadoraço, já foi destaque de seleção brasileira. Mas o Cebolinha, ele não tem esse volume do Canob, não tem essa intensidade do Canob, não tem esse jogo coletivo do Canob. Isso fez o Cebolinha, durante muito tempo, ser banco do Flamengo. O Canob erra domínio de bola, erra passe simples, erra jogada que a gente fala, caralho, como esse cara está conseguindo errar esse tipo de jogada. Mas ele gera jogo. O jogo acontece muito a partir do Canob. Entre erros e acertos. É o caos. O Canob, ele é caótico. E o fato dele ser caótico, eu acho que de alguma maneira atrapalha, mas eu acho que potencializa muito ele. Porque se um jogador com a capacidade técnica do Canob, ele se acomodasse, e não tentasse tanto, e não se dedicasse tanto, e não participasse tanto do jogo, ele produziria menos. Então, o Canob, ele sabe que ele precisa produzir muito para produzir certo. A estatística de finalização mostra isso. Ele chuta 70 para acertar 30. Mas ele acerta 30. E 30 é um número expressivo. Mas, paralelamente a isso, também tem o mérito de pressionar muito bem sem bola. Porque, por exemplo, não é todo ponto que entrega. Tem o mérito de criar uma porrada de chance. Então, na temporada que vem, por exemplo, se vier um Aravena, eu acho que tem potencial de barrar o Canob. Mas eu acho que em nenhum momento, se ele estiver no elenco do Atlético, ele vai ser um jogador inútil. Entrando no começo do jogo, cria situações. Entrando ao longo do jogo, pega um time mais cansado, eu acho que pode até aproveitar mais esse contexto. Então, desvalorizar o Canob, acho que em algum momento até faço isso, fazendo uma autocrítica mesmo, de desvalorizar o Canob, eu acho que não é um caminho, sabe? Eu acho que é mais entender ele e não esse papo de não ser ponta, não ser atacante, tentar inventar um posicionamento para o Canob. O Canob, ele era ponta direita no Penharol, ele foi muito tempo ponta direita no Atlético. Nessa temporada, ele rendeu como ala, ele rendeu como quase um meio, um quarto homem de meio campo, um segundo atacante. Ele rendeu e jogando como ponta. Então, assim, a temporada passada, o Canob foi muito pior que essa temporada. É uma temporada de crescimento. Tem um prêmio no NBA, né, que é o jogador que mais cresceu na temporada. O jogador que na temporada era X e na temporada seguinte virou 2, 3 X. Dá pra dizer que o Canob, se fosse uma premiação do Atlético, ele receberia esse prêmio. Disparado, a maior evolução da temporada é a do Canob. E, assim, se continuar nesse processo de crescimento, eu fico pensando aonde o Canob pode chegar. Porque, por exemplo, o Canob atual, eu não imaginei que ele chegaria nesse nível. Eu quero deixar isso bem claro pra vocês. O Canob atual, eu não imaginaria, ou imaginei em algum momento que ele chegaria nesse nível. Acho que ele pode alcançar um teto ainda maior. E acho que é informações, assim, de ser um cara dedicado, de tentar sempre estar melhorando, de ser um dos caras que mais se doa no treino. Então, acho que ainda tem essa ligação com a torcida. A torcida que hoje cobra do Atlético um pouco mais desse volume ofensivo e essa capacidade de estar se dedicando, do torcedor se identificar em campo. Eu acho que o Canob também entrega isso. Então, pra mim, um grande jogador, não sei. Mas um jogador útil, um jogador extremamente dedicado, um jogador extremamente competitivo, um jogador que é necessário. Acho que tem qualquer elenco. Se é o bom, o ruim ou o ruim bom, eu fico com ele sendo o ruim bom. Existem outros jogadores ruins bons no futebol brasileiro. Como, por exemplo, acho que é o caso do Gabriel Peck. Acho que dá pra botar ali na mesma prateleira do Canob e o Rony em alguns momentos. Então, existem alguns da mesma espécie ali.